Há uma dimensão sistêmica por trás de todos os problemas que você e todos os seus clientes carregam e sofrem tanto. Mas que se você não trabalhar nesse nível sistêmico, que é o que está por trás de tudo, é o mesmo que você chegar no seu jardim e ficar cortando as folhinhas da piririca. Aí você corta as folhinhas e fala, acabou. Você acha que acabou? Claro que não. Piririca você tem que arrancar pela raiz. Será que você ainda acredita que é só tirar as folhas de vista, não estou vendo nada, que os problemas acabaram? Ah, você não sabe que as ciriricas têm raízes profundas e que agora você também sabe que os problemas humanos são muito parecidos com isso. Por quê? Porque os problemas também têm raízes. E raízes aonde? Raízes sistêmicas. E como é que você vai continuar o seu trabalho para ajudar outra pessoa se você não sabe mexer nas raízes? Você vai ficar só podando as folhinhas e no fundo fortalecendo o mato para que ele cresça bastante? Ou você vai arrancar as coisas pela raiz, os problemas e aprender a plantar plantas melhores? E sabe o que vai acontecer? Imagina o seu jardim ou o seu pomar, qual o futuro que vai ter quando você começar a fazer isso. E isso, sinceramente, eu vou compartilhar com você. Foi a enorme descoberta que eu tive e que mudou radicalmente a minha vida pessoal e profissional. Tanto nos resultados com os meus clientes, como na minha notoriedade e autoridade no mercado. Eu fiquei extremamente diferenciado. E é exatamente isso que eu quero ensinar para você. E aí você também vai encontrar esse caminho.